Primeira Black Fashion bombando, tá? 70% em off, desconto pra você, vai até domingo, 10 horas da noite, tá? Estou aqui ao vivo pelo YouTube, mostrando pra vocês como é ser feliz em Nova Friburgo. Você que vem de Cordeiro, você que vem de Bom Jardim, você que vem de Macaé, você que vem de Rio das Ostras, venha participar da primeira Black Fashion aqui na Renda Zarp, aquele mega empreendimento da Zarp, né? Aqui, olha, o povo aqui, ó, tudo feliz, né? Você de qual cidade? Dá um tchauzinho pro YouTube. Tá vendendo bem? Graças a Deus, né? Deu uma aquecida. Amanhã vai lotar. Essa empresária fala, tá sempre almoçando, né? Tô brincando. Prazer, meu nome é Luiz, tá? Bom trabalho pra vocês. Olha aí, gente. A venda super aquecida. Aqui é a Thier Langerie, olha. Maravilhoso. Olha como é que os meninos são felizes. Dá um tchauzinho pro pessoal do YouTube, você está ao vivo. Aqui é a Liberte. Olha como está lotada a Liberte. Ok, gente? Boas compras, boas vendas. Aqui é o pessoal da T-Lev, ó. T-Lev, olha. Ela ficou famosa, o rosto dela no YouTube. Já viu o vídeo? Muito lindo. Tem que assistir, menina. Oi, tudo bom? Você é flamenguista, não? Tá com seu pai aí, né? Tá fazendo comprinhas? Muito legal, parabéns. Ele é flamenguista, eu tô vendo. Ele é, né? Fala pra ele, Flusão. Flusão, tá legal. Parabéns aí, gente. Olha cada peça em cor romance. Que lindo. Olha o dono ali, que feliz. Tudo bem, amigo? Aqui é a T-Lev. Ele vende pelo site. Fala o site aí. www.tilev.com.br Valeu, meu amigo. Obrigado. Bom, continuando os corredores da feira. Olha aí, o pessoal tá chegando, tá? A feira tá bombando. Vocês são de qual cidade? Oi? Qual cidade? Friburgo mesmo. Parabéns, gente. A melhor cidade do Brasil, não é isso? Valeu, um abraço. Bom, gente, vamos correndo, vamos correndo. Aqui é a Via Carminho. Olha cada sapato lindo. R$ 49,99, não é isso? Fala alguma coisa. Tá vendendo bem? Deu aquecido hoje? R$ 49,99. Cheio de promoção. Quarto todo mundo pra cá. Na primeira, black fashion. Aqui na Renda Zarp, né? Sim. Olha ali, Via Carminho. Muito obrigado, hein? Boas vendas. Ó, sandálias a R$ 19,90 aqui. Revelando pra você. 70% de desconto, tá ok? Vamos lá. Continuando aqui a nossa selfie. Você é de qual cidade? Fala pra mim. Qual cidade? Daqui mesmo. Ah, legal. Parabéns. Melhor cidade do Brasil. E você é daqui mesmo, né? E a Carolina Barroso, tá vendendo bem? Graças a Deus. Tá aquecidinha hoje, né? Sim. Vai até domingo, às 10 da noite, né? Até as 9. Até as 9 da noite. Parabéns aí pra ela. Essa marca pegou, tá, gente? Um abraço aí pra você. Várias roupas, ó. Em off. Uma roupa de mil reais. Sai por R$ 80,00, não é isso? Isso aqui vale mil reais em Ipanema, Copacabana, né? Maravilhoso, tá? Olha aqui, gente. Cheguei de novo na Mulamba. Agora não é mais em off. Dá tchauzinho. Fiz que tá feliz. Ué, ela tá feliz. Olha quanta gente bonita. Oi, gente. Tudo bem? Ah, vão ser artistas, tá? Parabéns. Essa aqui parece aquela menininha da Branca de Neve, quando ela era pequena. Não sou isso, hein? Parabéns. Dá um tchauzinho também pro pessoal do YouTube. Você é de qual cidade? Cachoeira de Macacu. Que lindo. Lá só tem gente bonita, né? Não, eu sou catarinense. Catarinense. Quer que eu canto o hino de Blumenau pra você? Morei só 20 anos, né, Blumenau? Quero, quero. Alô, Blumenau. Bom dia, Brasil. 17 dias de folia. Música, cerveja e alegria. Halle, blues. Halle, nas. Halle, six. Halle, es. Blumenau. Em alemão pra você, tá bom? Um abraço. Olha aí, gente. A CCM, ó. Todo mundo comprando, tá? Você é de qual cidade, amigão? Cribo. Parabéns. A melhor cidade do Brasil, não é isso? Aí, o cara tá no YouTube me vendo ao vivo ali. Bota aí, Free Magazine. Você tá ao vivo agora. Bota aí, Free com o i. Quero ver. Seja verdadeiro, amigo. Vamos lá. Olha aqui, gente. Olha que pôster bonito. CCM. Bom, gente, mostrando os estandes lotados. Olha ali. Pessoal tudo feliz. Olha lá. A menina deu um sorrisão. Que lindo. Parabéns. Boas vendas, tá, meu amigo? Aqui é a DMK. Ok? E aí, chegaram agora? Qual cidade vocês são? Nova Friburgo. Que linda. A melhor cidade do Brasil, não é isso? Você já me conhece? Pô, legal. Até que vi alguém que me conhece nessa feira. Sim. Você já me conhecia, não? Já. Pô, graças a Deus alguém que me conhecia, né? Olha aí. Essa aqui é famosa. Você já me conhecia antes da feira? Com certeza. Muitos anos. É porque a menina falou que nunca me viu. Ah, pelo amor de Deus. Mas muitos anos. Essa aqui é fama. Carolina Barroso, ó. É, isso aí. Só pra tiê. Mas a Carolina Barroso tá de frente pra tiê. É, linda. Mas a tiê é fantástica, tá? É, maravilhosa. Essas meninas já se tornaram, assim, o ícone no canal. Já viu algum vídeo? Já. Pô, que legal. Parabéns. Tem que vir, né? A gente tá tendo audiência, né? Antigamente era só TV local. Agora o povo tá interagindo. Olha cada roupa linda, né? Promoção, olha lá. Manga longa, né? Isso. 40 merréis só. Parcela no cartão. Que legal, né? Tem aquele negocinho do cartão, né? Valeu, gente. Obrigado, hein? Sucesso. Vamos lá, gente. Olha como é que a T-Lev tá lotada. Voltei na T-Lev porque o patrão me pediu pra ver a audiência. Tá gostando de comprar, menina? Sim. Pô, que legal. Você de qual cidade, menino? Eu e você, menino? De qual cidade? Fala pra mim e pro YouTube. Isso aqui é o Nova Friburgo mesmo. E a melhor cidade do Brasil, não é isso? Perfeito. Se eu cantar o hino de Nova Friburgo todinho, eu vou te dar uma peça de modaísmo. Ainda bem que você não sabe, porque eu também não sou dono de modaísmo. Abraço. Pode. Peraí, gente. Que maravilha. Olha só. Ó, muito lindo, né? Vou sair daqui que tem direitos autorais. Vou lá pra trás. Tudo bem? Prazer. Vamos sair dali que tem direitos autorais naquela música ali. Vamos lá pra trás. Ó, gente. Caminhando aqui nos corredores da feira. Muito legal mesmo, né? Muito legal mesmo. Ali tem um pedaço de uma Kombi, ó. Foi colocado ali pra estande. Muito lindo, né? Vou mostrar pra vocês o entorno agora da feira. Aí o pessoal da Alta Rede, parabéns aí, tá? Aqui, ó, Jope, ó. Lotada. Tá cheia de compradores, né? Isso que é lindo, né? A feira começou a dar movimento, tá? E o movimento dela tá superando a expectativa hoje. E aí, compraram bastante aqui na feira? Tô aqui direto no YouTube ao vivo. Fala aí, vocês são daqui mesmo? São. Que legal. Melhor cidade do Brasil, né? Um espaço desse, né? Verdade. Tá ok, gente. Boas compras pra vocês, tá? Ô, amigo, tô ao vivo aqui no YouTube. Você sente qual cidade? Estou de Friburgo. Pô, na melhor cidade do Brasil. Olha o tamanho do homem. Suíço aí. Dois médios de altura aí. Muito legal, né? Tá, os familiares, né? Tá comprando com preço bom? Tá, preço bom. Aqui 50% de desconto a Mulambo, tá? Valeu. Ao vivo aqui na feira. Olha aí. Aqui é o pessoal da TIE, né? E a Liberte tá com movimento. Olha que legal. O bom da feira é isso, né? O pessoal vem e compra mesmo. Aqui é a TLEV. A TLEV é uma empresa que trabalha online. E aqui ela mostrou que realmente sabe fazer o jogo da venda, né? Tá feliz comprando a TLEV? Feliz. Ao vivo no YouTube. Dá um tchauzinho, pessoal. Você é de qual cidade? Dá em tempo. Ele é de Suíça. Suíça? Suíça. É, que legal. Até que filmam Suíça de verdade em Friburgo. Pois é. Porque nós temos um montão de Suíça em Friburgo e não sabem falar nem português, você acredita? É uma pena, né? Ele é de qual cantão Suíça? Mil Chapéu. Que legal. Eu tenho uma... Vizinho do Friburgo. Vizinho, é? É. Pô, legal. Parabéns, um Suíça na feira. Legal. No YouTube, pro mundo todo. Dá tchau. Seu nome? Tchau, tchau. Nome, nome. Não, não. Nome não. Mas ele ficou famoso. Porque eu falo que é pro mundo todo, ele ficou coisa. Tchau. Ele não tem nome. É um Suíça que não tem nome. Viu? Filmei um Suíça ali ao vivo. Até que fim, né? 200 anos de Friburgo. É ao vivo aqui na feira, ó. Vera Gourmet. Tá? Você pode vir aqui lanchar. Olha aqui. Vários salgadinhos de primeira. Com qualidade. Fresquinho, tá? Bom, vou sair daqui por causa dos direitos autorais. Eu vou dar uma volta aqui. Dá um tchauzinho aí, meu. Fica feliz. Olha aí, ó. Aqui é o Espaço Arp. Você pode trazer a sua família. Pode trazer todo mundo e vir aqui ser feliz. O Espaço Arp foi reaberto depois de 100 anos de funcionamento industrial, que era uma empresa de rendas e fios, família alemã. Funcionou muito bem em Friburgo e deixou esse legado aí pra Friburgo, ó. Olha os prédios que maravilhosos são. Uma vila de construções impecáveis. Os alemães, eles eram muito famosos em conservação. E deixaram essa obra-prima para a humanidade em Nova Friburgo. Olha que menina simpática. Dá tchau pro pessoal do YouTube. Fica à vontade, tá? A feira é pra vocês mesmo, tá? Obrigado. Valeu. Então, tô aqui, ó. Mostrando ali, ó. Um multidão de carros chegando. E as pessoas estão vindo por aquele lado, né? E agora a Unimed também inaugurou uma coisinha aqui. Um hospitalzinho, né? Que precisava ir em Friburgo. Olha, dois andares, três, né? E o pessoal aqui tá feliz porque é mais um espaço, um lugar que tem pouco lugar pra construir. Um espaço que foi aberto à nova geração. Ok, gente? Sou Luiz do Free Magazine. Vou mostrar pra vocês o entorno aqui pro lado de lá. Pra ver como é que funciona o estacionamento do lado de lá. Você que vai vir no domingo, aqui funcionará até as 10 da noite, tá? E você vai poder tá vindo aqui. Olha, aqui é a Depilice Show Brancelhas. Olha que lindo. Depilação com cenas especiais, beleza e bem-estar na cabeça aos pés. A Depilice é italiana. Tá em 60 cidades do Brasil, tá? E ela é made in Italia. Vamos ali falar enquanto tiver espaço na câmera com a nossa proprietária que ficou famosa no Brasil inteiro. Bom, boa tarde. Bom, boa tarde. Olha aí que legal. A Depilice tá no mercado, né? Fazendo vários produtos que está escrito aí, né? O que você aconselharia hoje pra pessoa vir ligar o zap pra você? Qual é o zap daqui? O zap é 981529604. Legal. Você pode dar uma olhadinha, dar uma curtida lá na nossa página. Fala a página, fala tudo no Instagram, isso. Depilice Nova Friburgo. Dá um pulinho lá, segue a gente. E pode gerar uma depilação. Então, a gente... Ah, italiano, né? Isso aí, tá? É uma cera italiana. Se você vir hoje ou mandar um zap hoje, a gente dá um brinde aí. Esse é ao vivo. O pessoal vai vir mesmo. Aqui, ó. Vou mostrar pra eles aqui, ó. Olha as ceras. Diamonde. Diamonde, né? Que fala cera. Que fala em diamond. É. Diamonde. 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 Isso aí. Fugi da Suíça. Itália. Itália é diferente, é. Olha que legal, gente. Muito legal o seu espaço. Tá de parabéns. Ontem eu coloquei lá um vídeo pra você no seu Instagram. Não sei se você chegou a ver. Isso aí, gente. Muito legal. Dá um tchauzinho, pessoal. Tchau, gente. O espaço aqui é lindo, belíssimo, né? É muito legal. Com estacionamento, né? Você que é chique, né? Poderosa, né? Tá vendo? Em poderes. Muito obrigado, tá? Continuando aqui nosso passeio pelos ambientes da feira. Estou chegando aqui, novamente, no estacionamento. Agora acabou de aterrissar 100 pessoas aqui, ó. Chegaram de automóvel. Aqui é um lugar com espaço que você pode trazer a família. Todo mundo feliz, ó. Os freiburgueses sempre sorrindo. Adoro ver isso. Pessoa sorrindo. Né? Olha que legal. Ô, meu amigo. Isso aí, ó. Pessoal fazendo selfie. Parabéns aí, Natal chegando, né? Vem conhecer a feira. Olha lá, gente. Black Fashion. A maior feira de moda íntima do Brasil. Olha aí. Essa aqui chegou sorrindo, ó. Quero mostrar pra você o que é um sorriso. Sorriso verdadeiro. Legal. Vocês são de qual cidade? Que legal. Vou cantar um hino pra vocês de Teresópolis. Teresópolis, terra de luz e de amor. Tu tem meigo, perfume em cada flor. Tá bom? Cidade maravilhosa. Mais do que eu. Hoje à noite eu vou lá tomar uma cerveja, tá? Um abraço, gente. Bom, gente. Estamos chegando aqui nos corredores da feira. Aquela ali tá de camisa do Flamengo. Olha que legal. Parabéns aí, tá? Camisa bonita do Flamengo. Bia Carmin. Fabulosa. E o Suíço. Suíço que não quer aparecer no mundo todo. Vou encerrar aqui minha cobertura desse vídeo. Venha para a primeira Black Fashion aqui até domingo, às 21 horas, com estacionamento rotativo. Mas a entrada é franca, tá? Dá um tchauzinho, você que é da Tilev. Ela ficou famosa. Tá cheia de vídeo maneiro. Valeu, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Amém.